Dia 2 de abril, comemoramos o dia de São Francisco de Paula. Ele recebeu o nome de Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis. Aos 12 anos, foi levado ao convento de São Marcos, mas não se sentiu tocado pela vida que eles levavam lá. Em uma viagem, o jovem conheceu a história de São Bento e se sentiu chamado para a vida eremita. Assim, ele pediu aos seus pais que o deixassem viver isolado, em uma vida de rigor, oração e penitência. Passou a morar em uma gruta no deserto. Anos depois, chegou a montar inúmeros mosteiros da Ordem dos Mínimos. Amor a Deus e ao próximo marcaram sua história. E o seu lema pessoal era a caridade. A vida toda desse grande santo está repleta de milagres. Um certo dia, pediu aos barqueiros um favor de transportarem para o outro lado. Como todos se recusaram, ele estendeu o seu velho manto sobre as águas e velejou até a outra margem. Esse fato, ele deu a ele o título de Santo Padroeiro dos Marinheiros. Confira aqui na Glaserijosa, diversos pratos de São Francisco de Paula. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tchau.